Música Luciana Abreu e o marido, Daniel Souza, revelaram esta noite, pela primeira vez o rosto das Ginny Zeymory Valentini. A atriz e apresentadora, juntamente com o marido e os quatro filhos fizeram uma produção para a revista Caras. Nove meses após ter dado à luz, Luciana Abreu mostrou finalmente a cara das Ginny Zeymory que nasceram prematuras. Nani, querida amiga da família e tão especial, continuamos sem palavras de tanta alegria íntima, de tanta emoção. Estará para sempre no nosso coração vermelho meus queridos nós continuamos a viver um milagre. Sim, eles, os milagres, existem, escreveu na legenda da publicação. Leonce, de 7 anos e Liane e Victoria, de 6, são frutos da relação anterior de Luciana Abreu com Yannick Jaló, cuja separação aconteceu em 2013. ائ! mo лю E ao atужд